E vós, que não sois deuses, quem dizeis que eu sou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coreia, Super Cor Maria, nesse dia 27 de agosto de 2023. Nós estamos, então, aí no vigésimo primeiro domingo do nosso tempo comum. Muito bem, o evangelho desse domingo é de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20. É um evangelho que eu gosto demais, porque Jesus está ali na região de Cesareia de Filipe. E ele, então, faz duas perguntas. O que dizem os homens que estão dizendo sobre mim? E depois ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Na região de Cesareia de Filipe, ali, a palavra filias ou fileus, filipos, né? É um amor que não é aquele amor igual o ágape, né? O amor ágape é o amor de doação, aquele amor da cruz. O amor eros é o amor de casal. Mas o amor ali é ágape, o amor filias, né? Ele não é, é um amor, assim, mais ou menos, um amor de colegas, assim, não é amor tão profundo. E nessa região o Senhor faz ali uma pergunta. E as respostas são cada vez mais, assim, falsas. João Batista, Jeremias, um dos profetas, claro que não é. Jesus não é nada disso. E aí, então, o Senhor, ele diz, e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? São Jerônimo tem um comentário que não tem como eu escapar desse comentário todas as vezes que aparece esse evangelho, né? Ele diz o seguinte aqui, ó, observai pelo contexto das palavras como os apóstolos não são chamados de homens, mas de deuses. E aqui ele coloca Deus aqui com a palavra minúscula, lógico, né? Já falei pra vocês, o nome teose significa divinização. Isso significa divinizar. A palavra teose aqui, o Senhor, ele quer, e a grande missão dele é divinizar a gente. O Senhor já trata, já trata aqui os seus apóstolos como alguém que já está se divinizando, né? Então, ele não trata como homens. Então, o que dizem os homens ser o filho do homem? Mas e vós? Vós que não sois dessa raça. Vós que não sois dessa geração, vós que não estáis aqui no meio disso. E vós, quem dizeis que eu sou? Coloca eles à parte, coloca eles numa via separada e faz a pergunta. São Jerônimo continua, porque o Senhor, ao lhe perguntar quem dizem os homens que é o filho do homem, acrescenta E vós, quem dizeis? E vós, quem dizeis que eu sou? O que equivale a dizer, os homens têm uma opinião mundana, mas vós que sois deuses, quem julgais que eu sou? Os homens têm uma opinião mundana que não interessa aqui para mim, mas e vós que sois deuses, quem julgais que eu sou? Aqui, há uma separação grande daquilo que os outros sabem, daquilo que os outros ouviram dizer, daquilo que é mundano, de toda fantasia, vamos dizer assim, a respeito daquilo que é Jesus, todas as coisas fantasiosas. E aqui então, existe uma experiência. Quantos de nós aqui já não fizeram uma experiência com Deus vivo? Quantos de nós aqui já não sentiu a presença de Deus para valer? Muda totalmente quando você tem uma experiência profunda com o Senhor. Quando você experimenta esse amor, como eu falava para vocês, o amor ágape, o amor profundo, o amor inserido mesmo, de fato, você não consegue largar mais. Mas como te deixarei, Senhor, depois de uma experiência dessa? Por isso que as pessoas que abandonam o Senhor, fazem uma experiência de um amor filia, de uma amante de cavalos aqui. Igual da região de Cesaréia de Filipe, que errou tudo ali, quando se perguntou quem era Jesus. Um amor de uma experiência rasa, totalmente superficial, e um amor de uma experiência profunda, de uma profundidade com o Senhor, de uma profundidade. Por isso, aí é você que tem que responder, não sou eu. Quem que é Jesus para você? Quem que é o Senhor? Qual foi a experiência que você fez de Jesus? Uma experiência rasa? Uma experiência que você, sei lá, aprendeu com isso, com aquilo, com alguém? Você pegou do seu pai e da sua mãe, mas você não tem uma experiência profunda? Quem que é a Eucaristia para você? Quem que é a Igreja para você? Você tem mesmo uma experiência profunda, com consciência, com intelecto? Você aprendeu isso, de fato? Se convenceu da fé? Ou você está indo numa fé rasa? E vós, que não sois deuses, quem dizeis que eu sou? Pela intercessão de São Chabel de Maglúvio, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha, do Menino Jesus, e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.